O samba de roda teve início por volta de 1860. Presente em todo o estado da Bahia, é praticado principalmente no recôncavo baiano. Mistura música, dança, poesia e festa. Foi uma forma de preservação da cultura dos africanos que vieram para o Brasil. De acordo com pesquisadores, o samba de roda foi uma das bases para a formação do samba carioca. Nossa ideia é preservar o samba de roda, divulgando-o e assim perpetuando a cultura. Serra a idade do meu mar, defuma com a buda em Ribeiro. Aplausos 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 E a barra falou, e a barra falou, e o coração, e a barra falou, e a barra falou, e a barra falou. E a barra falou, 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 e Quero ver todo mundo sambando, quero ver todo mundo sambando, não pode ninguém ficar parado. Quero ver todo mundo sambando, quero ver todo mundo sambando, você sambarou, você sambarou. Vou dar barrio aqui no rio, se você sabe salvar, só não pode demorar, se poder levar, se poder levar, se poder levar.